Uma bola cruzada na árvore do Pabllo, gol! Gol do Atlético Paranaense! Aqui ó, se escala quem não joga nada, vai acontecer isso. O Bressan deixou o Pabllo chegar e o Pabllo meteu pro gol. 15 minutos, 1x0 pro Atlético. Pra mim, falha do Bressan. 1x0 Atlético da Binga. É, falha do Bressan e uma falha até coletiva culminou com essa falha do Bressan. Mas no começo da jogada, o Douglas Coutinho passou como quis pelo Marcelo Oliveira. Que aliás, Marcão, acabou a bola passando por baixo dele. Ele prendeu a perna e parece que tá sentindo o joelho. E tá sentindo e sentindo muito. Tá caído sendo atendido. Mas o Douglas Coutinho passou de viagem, muita velocidade. O Kahneman saiu a caça, não conseguiu chegar. O cruzamento foi feito e aí o Bressan não tava marcando o Pabllo, que tava livre na cara do Marcelo Groi e acabou botando pro fundo das redes. O Atlético Paranaense, cedo, faz o primeiro gol. Pabllo é o nome do gol do Atlético, Carlos. São duas falhas. Luou por dentro pra Michel. Rolou pro Pedro Rocha. Pintou o gol do Grêmio. Ele tentou. Vai marcar, meteu, vai gol. Gol do Grêmio, Pedro Rocha. Bom, agora sim. Agora a vantagem do Grêmio fica enorme. Já era grande. Já era monumental. E agora ela fica gigantesca, porque o Grêmio tá fazendo um gol fora. Pedro Rocha, vinte e seis minutos. Põe água fria no caldeirão do Atlético. E o Grêmio empata o jogo. E agora o Atlético tem que fazer cinco, gente. Tem que fazer um monte de gols em cima do Grêmio. E o Grêmio tá aí. O Grêmio não deixa ele marcar nunca. E tá fazendo o seu gol há vinte e seis minutos. Pedro Rocha, um belo gol do Pedro Rocha. Coisa linda, hein, Pedro Rocha. Coisa linda, meu filho. Um pro Grêmio também, pro Atlético na Pinha. E o que gosta de Copa do Brasil, o Grêmio, é o que gosta de Copa do Brasil, o Pedro Rocha. Porque nessa competição, ele aparece nos momentos decisivos, quando a coisa tá difícil. Pedro Rocha, recebendo o passe do Luan. Ele pintou pra dentro, de perna direita, tirando do Everton e botando no fundo das redes. Mais um gol importante pra aquele caderninho do seu Gessé. O pai do Pedro Rocha, que anota todos os gols do filho. Mais um gol de suma importância de Pedro Rocha, com a camisa tricolor, Carlos. É um belo gol do Pedro Rocha. O Pablo deu pra trás, confusão na boca do gol, sobrou... GOOOOOOOL! Do Grêmio, Everton! A bola do Kermann ficou perericando na boca do gol. E aí o Everton entrou no Cebolinha, garoto. Pra tocar pro fundo da rede. O Rei de Copas tá virando um jogo. Tá metendo dois a um no Atlético Paranaense. E agora não tem como virar essa vantagem aí, né? Só se o Atlético fizer mais uns 19 gols pra passar pelo Grêmio. E nós temos 24 de etapa a cumprimentar. O Grêmio é viciado em Copa do Brasil. Renato sabe muito, Renato Portaluppi. Deixou certo, de novo. E o Grêmio chega, chega pra marcar e pra matar o jogo. Dois a um pro Grêmio contra o Atlético Paranaense. O Rei de Copas tá ganhando mais uma na BING. E tá ganhando mais uma, é de virada. É com o time praticamente reserva. E um dos reservas que sai do banco, reiterada às vezes. Um homem de confiança do Renato, que entra e marca. Everton é o nome do gol. Essa bola que foi cruzada pra área, o Pablo. Cabeceou pra cima, ela sobrou pro Everton. Ele tava no lugar certo. E colocou pro fundo das redes. O Grêmio tá virando o jogo na Arena da Baixada. Dois a um pro Grêmio. E no agregado, seis a um, Carlos Guimarães. É o mérito do time. Lá vai Grêmio. Luan, por dentro, grande bola. Pedro Rocha Vintor vai marcar. Golaço! Golaço! Golaço do Pedro Copa! Golaço do Pedro Copa! Golaço do Pedro Copa! Lindo gol! Coisa linda! Arena da Baixada não vai esquecer tão cedo o gol. A bola foi enfiada pra ele pelo Luan. Pelo craque Luan. Pro Pedro Copa! O Pedro Rocha e o Pedro Copa! Ele triplou o goleiro com uma categoria. E meteu pro Barbante com categoria igual. E a bola foi pro fundo da rede pra alegria do torcedor tricolor. Trinta e quatro da etapa final. Três a um pro Grêmio contra o Atlético Paranaense. O Grêmio correu risco só no comecinho. Depois mandou no jogo o tempo todo. E tá aí. Três a um pro Grêmio. Sete a um no agregado. Nos dois jogos. Convenhamos, o Atlético não deu uma saída. Mas que coisa linda! Coisa linda esse gol do Pedro Rocha. É três a um pro Grêmio na pinga! E o Pedro Rocha tão criticado porque erra gols. Olha que jogador decisivo tá virando. E merecia. É com certeza o melhor da partida. E recebeu um passe primoroso do Everton. Colocou na frente, na velocidade. O Pedro Rocha chegou na bola. Na frente do Everton. Triplou o goleiro do Atlético Paranaense. E botou com carinho no fundo das verdes. O Pedro Copa, o Pedro Rocha, tá fazendo três para o Grêmio. Um para o Atlético Paranaense, Carlos. Confiar no companheiro. Sid Clay é o último lance. Quarenta e seis. Vai terminar o jogo. O Grêmio três a um. G2 bateu. Gol! Gol do Atlético! É G2. Uma fincada no canto esquerdo. Quarenta e seis. Desconto o Atlético no final. Grêmio três a dois. A minha. É cobrança de falta. O G2. Perna direita da bola. Muito forte. Ele acabou surpreendendo ao Marcelo Groi. E fazendo o gol que desconta para o Atlético. Para não ficar tão feio. Grêmio três Atlético Paranaense. Toins. Termina o jogo. Termina o jogo. Carlos Guimarães. Três a dois. Grêmio classificado. Na soma dos dois jogos.